É a pessoa a medida de toda a política. Quando as políticas são demasiado imprudentes, quando o Estado Social fica ameaçado porque não há dinheiro para o pagar, não há dinheiro para o pagar, aparecem normalmente os partidos da esquerda com ideias muito tópicas de que é preciso garantir tudo a toda a gente, mas a única coisa que fizeram, sobretudo quando estiveram no Governo, foi pôr em causa a capacidade do Estado poder pagar o que devia às pessoas que necessitam dos apoios públicos. A mudança que o Partido Socialista reclama para a Europa não é assumida pelos outros partidos socialistas europeus. E, portanto, o que o Partido Socialista diz cá em Portugal sobre o que defende para a Europa, não diz o candidato que eles apoiam, socialista, a Presidente da Comissão Europeia, nem os restantes partidos com géneros na Europa. Ainda temos de fazer muito, penso eu, para fortalecer a União Europeia e o projeto do Euro. Mas é um projeto que vale a pena. No mundo tão global como o que temos, se não estivermos unidos, juntos, se não nos coordenarmos, não nos articularmos, não tivermos as mesmas políticas em vários domínios, passaremos rapidamente à irrelevância. E aí Abertura